A matemática como aliada no combate à pedofilia. A USP testa um algoritmo para identificar assédio a crianças e adolescentes na internet. Sem invadir a privacidade dos filhos, o sistema pode alertar os pais quando for necessário acompanhar as conversas mais de perto. Como respeitar a privacidade e ao mesmo tempo proteger os filhos na internet? Com essa pergunta na cabeça, esses dois pesquisadores, professor e aluna da USP, desenvolveram uma ferramenta tipo caça-pedófilo. O programa de computador usa códigos matemáticos que identificam conversas suspeitas e assim envia um alerta para os pais. Nós temos um software, uma sequência de passos, que no ponto de vista científico a gente chama de algoritmo. Nós elencamos diversas características que são muito comuns em conversas de assédio. É muito usual que o assediador comece a se aproximar à criança com um bate-papo. Como que a gente pode identificar que uma pessoa está tentando assediar uma criança e quando uma pessoa realmente está falando com uma criança mesmo como amigo, como família? A partir de informações sobre o comportamento do usuário e o conteúdo das mensagens, os pesquisadores desenvolveram códigos matemáticos que conseguem identificar o assédio e dão um alerta. Durante dois anos, o programa analisou mais de 150 mil conversas em inglês de uma ONG dos Estados Unidos. Voluntários se passaram por crianças e iniciavam conversas com supostos pedófilos. Com o material em mãos, foi possível estabelecer padrões e características de como um assédio sexual se constrói na prática. Nós percebemos, por exemplo, que as conversas suspeitas têm uma tendência de ocorrer no período vespertino. Então, sempre que uma conversa acontece no período vespertino, já acende um possível alerta. Aí, se a conversa tiver palavras de cunho sexual, aumenta ainda mais a suspeita. Percebemos que tem muitas palavras escritas pelos assediadores modificadas, né? Tipo, a palavra sexo, ele é a S e coloca tipo número 3 e a X. Então, o programa, tipo, fala o que é esta palavra? Ela não pertence ao dicionário. Então, eles conseguem se comunicar com as crianças modificando as palavras. Mas nosso sistema é capaz de identificar essas palavras. Definidas as 16 características mais frequentes de um assédio, é possível ensinar a máquina a reconhecer interações de risco. O novo programa ainda é um protótipo e precisa avaliar conversas em português para só depois ir para o mercado. Só que ter acesso a esse material depende de um convênio com a polícia ou com empresas de aplicativo de bate-papos, o que ainda não existe. Se der certo, em um ano já seria possível ter a ferramenta disponível à população. Comparativamente, ela obteve 40% a mais de resultados na detecção de abusos do que outros códigos já existentes. Em média, 45 mil crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual por ano no Brasil, de acordo com as Nações Unidas. Em 2022, a Polícia Federal já fez quatro operações de combate à pedofilia. Nosso objetivo era gerar esse impacto, que os pais saibam que esse problema existe e a gente entende que eles não podem estar monitorando as conversas de suas crianças o tempo todo. E que se a tecnologia existe, poder utilizar essa tecnologia para cuidar de suas crianças mesmo.